Você sabia que a betoneira Menegote é a única do mercado com tambor de fundo triplo? Uma das áreas que sofre maior impacto durante a operação é o fundo do tambor da betoneira. E por isso, todas as betoneiras 250 e 400 litros da Menegote Construção são fabricadas com um fundo triplo soldado, composto por cone maior, cone menor e flange, que oferece três vezes mais resistência para o tambor e evita qualquer dor de cabeça. Agora está explicado o porquê quem pede qualidade pede Menegote.